Estamos de volta trazendo agora atualizações pessoal urgente a respeito do caso da morte do cantor, do querido cantor Nain, que como todo mundo sabe, como a gente acabou acompanhando, lamentavelmente ele acabou sendo encontrado sem vida nesta última semana. E desde então, galera, a polícia passou a investigar a fundo todas as circunstâncias do falecimento. Inclusive, gente, essa investigação está sendo dirigida por meio do delegado Hélio Bressan, responsável pelo caso. A polícia, desde o princípio, seguiu investigando o óbito como morte suspeita. E o delegado pessoal chegou a dizer que a qualquer momento o caso poderia ter de fato uma reviravolta. Ele acabou, gente, inclusive se manifestando e concedeu uma entrevista à mídia. E o que ele disse, gente, está aí chamando a atenção devido aos detalhes que surgem. A declaração do delegado da seccional do Taboão da Serra foi divulgada, gente, por meio de uma entrevista. E ele destacou que a polícia, até mesmo, gente, está aí investigando todas as possibilidades e até mesmo a possibilidade dele ter ingerido ou não, né, algum tipo, alguma substância tóxica. Que pode aí ter relação com a morte do famoso, além de outras linhas de inquérito. E aqui a gente vai trazer detalhes que acabam de chegar, que são, né, divulgadas, onde até mesmo que testemunhas serão ouvidas nessa próxima semana. Já que algumas coisas ainda, né, não estariam tão claras. Vale ressaltar, né, pessoal, que o garçom que atendeu Nain numa padaria, horas antes, né, dele acabar falecendo, teria afirmado que o cantor parecia tenso naquela noite. Chegando até mesmo tropeçar ao sair da padaria. A ex-mulher, né, de Nain, André Andrade. Naquelas, as informações que chegam, pessoal, é que, inclusive, a esposa, a ex-esposa, né, de Nain, deve voltar à delegacia na próxima semana. Segundo, nessas informações que a gente acaba recebendo em instantes, todos os detalhes dessas novas informações que repercutem nessas últimas horas. Aproveito e pergunto pra você o que você acha, né, que de fato teria acontecido com o cantor Nain. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Antes, só vou pedir pra você, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal. E ative o sininho das notificações pra receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem, né, pessoal? Triste caso aí envolvendo um dos grandes cantores, o cantor Nain, de 71 anos, que acabou sendo encontrado sem vida na madrugada desta última quinta, dentro de sua própria casa. Em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Um querido cantor, cantor amado, né, por todo o Brasil. Muito talentoso, muito carismático. Além de ter sido, né, também apresentador da televisão. Parceiro muito querido, artista bastante divertido. E claro, sua morte tá aí sendo, né, muito sentida por todos seus fãs, amigos e familiares. A gente sabe, né, já foi divulgado aí amplamente que os últimos momentos de Nain foi quando ele foi visto vivo pela última vez em uma padaria em Bom Retiro. Onde, né, frequentava regularmente, ele tava acompanhado de sua ex-esposa, Andrea de Andrade, e um amigo chamado Tony. Então, eles foram vistos entrando, né, jantando e saindo do estabelecimento, perto de onde ele morava. O garçom pessoal que atendia Nain, né, acabou se manifestando, concedeu entrevista. E aí, né, gente, ele acabou falando que notou que naquele dia, Nain tava um pouco nervoso. Tava mais nervoso e diferente do usual, o garçom chegou a dizer, pessoal, que Nain estava tremendo. Onde, segundo imagens, né, que já foram divulgadas, mostra o artista saindo ali do estabelecimento, chegando até mesmo tropeçar na saída ali da padaria. E aí, né, gente, depois dele deixar o amigo no metrô, Nain e Andrea seguiram pra casa dele. E partiram, né, onde, né, Nain chegou a enviar uma mensagem de áudio pra Andrea, reclamando do sinal da internet. E aí, né, gente, esse daí foi o último sinal de vida de Nain. Foi essa mensagem que ele mandou pra sua ex-mulher. Último vestígio de vida. E depois disso, nada, por enquanto, nenhum vestígio foi encontrado. Porém, passado-se ali algumas horas, funcionários de uma empresa de telefonia que trabalhavam em uma fiação na rua, notaram o corpo caído dentro da casa de Nain. Eles, então, né, rapidamente acionaram a polícia, que de fato, né, constatou o corpo do artista perto de uma escada com ferimento na cabeça. Segundo informações divulgadas, inclusive o sobrado onde o artista morava não teria sinais de invasão, nem de que algo, né, teria sido roubado. E aí, a partir disso, né, pessoal, o caso passou a ser investigado pelo primeiro distrito policial da cidade como, de fato, morte suspeita. Passando, então, né, a polícia a investigar de perto a morte do famoso. E aí, né, pessoal, surgiram desde então várias hipóteses da polícia, Inclusive, de que Nain poderia ter passado mal, ter sofrido um mal súbito, vindo a cair e morreu após bater a cabeça. Porém, várias linhas de investigações acabaram, né, sendo expostas, onde outra linha de que Nain poderia ter tropeçado, caído e batido a cabeça. Vale ressaltar que esses funcionários que viram o corpo de Nain caído na escada, Além das ex-esposas de Nain também serão ouvidas, parentes e amigos prestarão novos depoimentos. Abre aspas, queremos entender como ele conseguiu ver Nain caído de onde estava. Se for necessário, iremos ao local fazer uma reprodução simulada à reconstituição. Falou o advogado dizendo, né, sobre os funcionários terem visto o corpo de Nain. E as ex-mulheres de Nain também serão ouvidas pela investigação. Ainda segundo publicado pelo Bandi Wall, e de acordo com o jornalista Felipe Campos, convidado do Melhor da Tarde, A ex-esposa de Nain, André Andrade, deve voltar, gente, na delegacia na próxima semana para prestar assim um novo depoimento. Segundo informações, a perícia teria encontrado uma lesão suspeita no corpo do artista. Abre aspas, O que chegou para mim, um pouco antes da gente entrar no ar, é que André vai ter que prestar novamente um novo depoimento. A ex-esposa do Nain, que infelizmente acompanhou todo o processo. Então é isso, na segunda ou na terça-feira, ela terá que se apresentar na delegacia, afirmou o jornalista Felipe Campos. Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias G1 do Grupo Globo, o delegado que está na frente do caso, Hélio Bressan, chegou a falar sobre a morte natural por mau súbito, que seria, segundo ele, na ocasião, a causa mais provável. Mas que ele, né, chegou a dizer que não descartaria outras hipóteses, como morte acidental e até mesmo crime. Ou seja, né, galera, a polícia também afirmou que não descartaria que o artista poderia ter sido vítima de algum crime. E até mesmo, né, pessoal, dentro dessas hipóteses sugeridas, dessas hipóteses especuladas, que ele pode ou não ter sido vítima até mesmo de envenenamento, porque olha só o que o delegado disse. Abre aspas. O próprio IML irá apontar se ele ingeriu alguma substância tóxica que poderia ter relação com a morte dele. Falou, gente, o delegado, né, durante uma entrevista concedida ao portal G1, que continuou dizendo o seguinte, abre aspas, tem muita coisa para ser investigada. Ele pode ter tido um infarto ou um AVC. Quem apontará isso será o laudo. Falou o delegado durante a entrevista, ou seja, né, pessoal, após a conclusão desse exame. O exame que aponta, né, a causa da morte do artista deve ficar pronto em até 30 dias. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários.